Deixa ele gravando, vai ouvir nossas conversas aqui, secreta Vitória, a gente tem que matar todo mundo Mata o Dioguinho, tu ouviu, Daniel? Quando ele não estiver olhando, você mete a faca nele O nosso objetivo aqui é fazer todo mundo ficar louco nos nossos vídeos Ah, não tem ninguém louco, eu acho Que que é isso, menino? Olha, a gente voltou aqui no comecinho da rota Pra entrar nessa caverna escura Uh, Dioguinho, não fique com medo com as aranhas Não, não vai rolar a aranha Ah, quem que é o Pokémon ali do lado? Tem o Pokémonzinho ali do lado Eu não tenho medo de espinar aqui E olha só, a gente trouxe o Sasuke, porque ele vai iluminar o lugar Ah, ele vai usar o Sharingan Aê Sasuke, você foi a última vez Coloca aí no vídeo, o Sasuke ativou no Sharingan Calma, deixa eu ver se tem... não queria usar bicicleta Não, coloca essas coisas de... Coloca sim Coloca o Sasuke ativou no Sharingan Não, Naruto é zoado Sim Ó, o pessoal tá pedindo, o pessoal quer, tô sentindo Opa Saco peludo Não Corre mesmo Esse é o saco peludo E o Gravel é o saco lag Saco enrugado A Crise? A Crise tá me ligando Vai embora, Crise Vai embora, Crise Não, quer batalhar de novo com você, a Crise Vixe, agora os Pokémon devem vir sem Até o Arsioja Até o Arsioja Zubats Zubato Zubato Apara Apesar de eu já ter usado o negócio dele Não, você deve ter evoluído ele Não, você deve ter evoluído ele Ele aprende os outros, né Será que o... Os HMs Será que o... Saco peludo você aprende? Não O Sasuke aprende Opa Só vou morrer seu sorriso Ele aprende a boiar Ele usa o Sharingan Onde você tá, tipo, na beira do laguinho assim E você vê Hum, Sasuke Será que você consegue nadar? Aí você dá um chute nele assim Ele fica tipo Não, socorro, não sei nadar Ai, ai Vou ter que ir lá buscar essa entreta Culpa do Temer Que? 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 Não interessa, é culpa do Temer Não dorme, Dioguinho Você já tá se deitando aí Não, não, eu não tô deitando não Chega mais pertinho de nós, Dioguinho Não, obrigado Ninguém tá com o CC aqui, não Nossa, mano, eu dormi aqui de boa Agora assim, ó Não, Dioguinho A gente vai te... Só tenta dar uma aqui assim, ó A gente vai fazer você perder seus filhos O quê? Meus filhos? O quê? Vai te deixar estéreo Eita Aqui é corta tudo, corta tudo aqui Aqui é corta tudo, Dioguinho Corta pra mim, corta pra mim Já tô com uma faquinha preparada aqui Eles viram o... É o corta pra mim Acho que é, que tá quase morrendo lá Quem é corta pra mim? Ah, o Marcel Rez... Ele não é o... Ele tá com câncer Não é o da tela que fala corta pra mim? Não sei Ai, dúvida cruel Quem eu deixo? Quem eu deixo no computador? Ai, dúvida cruel, desgraça Pirium, Pirium Ou como todos chamam, bigodinho Todos Só vocês dois chamam de bigodinho Todo mundo chama de bigodinho É que eu quero que ele aprenda o ataque psíquico logo Então eu deixo ele no tiro O ataque mental, o ataque maluco Você quer aumentar sua inteligência, Pirium, Pirium Eu gosto dessa música aqui Também Eu gosto de uma versão que tem do... Que parece meio rap, assim A região de Jotô pode não ser uma região muito interessante Mas ela tem umas musiquinhas legaisinhas, assim Ah, mas tem muitos jogos que tem em outros meninos É, tem outras musicas legais de outras regiões, mas... Canto não tem muitas musicas legais É mais por nostalgia, né? É... Pessoal, vocês percebem que o menino aí odeia? Sinceramente, Canto é uma das gerações que eu menos gosto Eu acho que tá... Eu não gosto muito de Nova, tá? Eu não gosto muito de Nova e de Canto Os dois tão meio que empatados, assim Podem me bater, mas eu não gosto muito de Nova, não Ah não, Nova eu gosto da história e tudo, é legal Ah não, sim Não, sem falar da história, assim Tô falando da região, no geral, os pokémons Pô, e se eu te dissesse? Que tem lugar pra dar Rock Smash nessa câmera? Ah, e eu vou bater em alguém Eu vou bater no Dioguinho, tá quase dormindo aí Deixa eu ver que tem mais pra cá Eu gosto desse jogo que quando você chega perto da água ele começa a fazer Que isso, menino? Que isso? Que transgressão do espaço-tempo é essa? Tem um cara Meu Deus É um maníaco Corre dele, filho, corre dele Corre pra ele Eu quero em direção a ele Aqui tem uns pokémons novos, acho que tem, que eu me lembro, tem dois pokémons novos Um é o Dunspur, ah não, Dunspur não é tão novo assim que a gente já viu ele E o outro é o Albofet, eu tô torcendo pra gente não encontrar o Albofet porque é um saco Que ele não deixa de escapar da batalha e ele ser obrigado a lutar com ele E ele tem contra-ataque e ele tem contra-ataque Olha o cara aqui Bicho, o cara Imagina se encontra numa caverna completamente escura um cara solitário olhando pra parede O que que você faria? Até parece que eu ia falar com esse cara Vou chegar por trás e dar um abraço Uou, você me assustou Tá Eu tenho meus óculos escuros, então eu não percebi nada O que eu estou fazendo aqui? Eu prefiro colocar o... É, não se preocupe com isso Eu vou te dar um... Um par de óculos escuros Então, esquece que você me viu Eita Eita Ele nos deu óculos escuros Como ele se chama, Doug? O velhinho? É o Jussiwal? É o Jussiwal Não é o velhinho Ele tá no... Na flor da idade Eu prefiro quando ele tá no verdania Acho que não tem ninguém pra usar Os óculos escuros aumentam o poder de ataque noturno, tá? Então, tá Zubatão! Quer saber, saco peludo? Tenta vencer do Zubat Ah, não vai conseguir Soprando o seu... Bafinho com Raus preto Eita Eita Podia um dia fazer um vídeo Ah Onde não tivesse Danilo Onde não tivesse Doug Onde não tivesse Daniel Só tivesse o Jussiwal Ele jogando agora Só o Jussiwal jogando Eu queria Quer saber? Eu vou fazer isso agora Vai, Jussiwal Não Só você vai dar ao Jussiwal Vai Ele tá ocupado Eu e o Dioginho morremos Morremos, Dioginho Ah, nossa Eu vou fazer direito Pera aí Pera aí Não, não, não Não, não Para de dormir, Dioginho Eita Eu vou fazer direito Eu vou fazer direito Eu vou... Eu vou morrer de direito Não, Dioginho Acorda aí Ai meu Deus Tô com muito sono Tem muitas pessoas esperando você falar Muitas pessoas que te amam Te odeiam Aquelas pessoas que te odeiam Quero você morto Gente, eu estou com muito sono Aguenta firme, menino Quanto tempo ai hoje, Jussiwal Já deu 20 minutos Deu 20 minutos Deu 20 minutos e encerra Não Deu 37 minutos Sasuke vai, Sasuke Tá louco Vamos continuar com o questionário Acabou de começar É um minuto Um minuto Que Pokémon elétrico que vocês mais gostam? Não sei O de elas do Pika Eu gosto do... Ele gosta da Pika Eu gosto do Shinks Shinks é duro Shinks? Ah, vai Eu gostava bastante do Shinks quando ele foi lançado assim Eu gosto Ainda gosto Também do Joutique Porque Joutique é outra coisa Joutique Ele tem tamanho de, sei lá Ele é o... 10 centímetros Então você coloca ele no ombro A criatura fofinha É, que suga essa energia Na verdade Ele é um carrapato Eu não tenho muita energia Tô Joutique que vai morrer também Ae, saco peludo Ai, vão morrer juntinhos Agora só E depois que ele vira o Galvantula Ai vira o pesadelo do Dioguinho Ah, tudo bem Ai, droga Perdi uma Pokémon Paca Xoutique Xoutique Pã 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 Deixou ver mais o que mais tem aqui Eu cheguei numa outra saída Que eu não deveria ter chegado Por que não? Por que eu esqueci uma Pokebolinha ali? Bom Pã Essa rota é meio chatinha Por que você tem que ficar indo e voltando Por que tem várias... O charla, mano Por que tem vários caminhos pra dar Eita! Tem batonzinho É o Wabuffet Tipo psíquico Ele tem uma habilidade desgraçada Que não deixa você fugir E você vai ter que ser obrigado A lutar com ele Nem se trocar de Pokémon Duvida cruel Vai tirar 9 E ele tem muita vida Ai meu deus Ai Morreu Minha chance de escapar Tchau Mas ele matou o saco peludo desgraça Uma coisa engraçada Do Do Wabuffet é que ele foi Ah não corre, espera ali Ele foi baseado num saco de pancadas Sim No Não aguentei mais Ele foi Daqueles bonequinhos que você soca e ele volta Acho que chama João Bobo né Ele foi baseado nisso É muito bizarro isso Por que João? Só por causa disso Imagina quantos Joãos Joões Foram bulinados por causa desse nome Eu acho que você chegou na parte Que tem tipo um nível 2 É na cidade de Violet Olá Uma poção Uau Acho que você não tinha entrado nisso Não, eu não tinha É a primeira vez que nós entramos aqui Ah não, eu entrei pra capturar o Zubat Verdade Eu entrei só pra capturar o Zubat e fui embora Tio Tucci Tio Tucci Então foi aí que você pegou o Zubat ou não? Sim, Eduard Quintos... Ah, você está de volta em casa É Eduard Deixa eu colocar ele pra fora É a ordem da release dele É, é igual o video open na hora de você liberar ele Pra ele ficar com os seus amigos Que? Ele latiu? Que? Ele olhou... Ele olhou... Ele olhou na distância e... Latiu? Como assim? Ele... What the hell? Que item é esse? Eu acho que ele está meio bugado Como assim ele latiu? Como assim ele latiu? A gente conseguiu uma flauta preta Que eu não lembro o que que faz Ah, ele faz... Faz os pokémons aparecerem menos Vamos botar o saco peludo na frente de novo Porque assim né? Todo saco fica pra frente e não pra trás Sem treta Nada A gente esqueceu algum item Daquelas pedras de Rock Smash Sim, então vamos lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá Vamo lá Só e não vim pulando Pulando o negocinho Eu acho que tem um lugar que você não consegue passar Se não tiver com Rock Smash Que beleza, viu? Como não, sei lá Ah, beleza, viu? É, quase De qualquer maneira precisa do Balboa Na verdade eu acho que essa governa Não tem muito mais além disso Acho que a única coisa demais Que tinha aquele cara... Bizarro que tava... Nos deu óculos escuro Acho que a única coisa demais nesse lugar Sim Quem não tem colírio Usa óculos escuro Que? Que? Grande frase de Raul Seixas What? Grande poema Então acho que acabou essa caverna Deixa eu ver se aqui é a saída mesmo Ah, a saída tem um cara olhando pra gente aqui Liberdade Quanto tempo Eu acho que tem um cara aqui que nos dá Barry Olha o que eu achei Ah, pensei que ia ser Oranberry Eu ia ficar muito feliz se fosse Oranberry Pra salvar a vaca E o tanto já morreu Aquela vaca desgraçada Tá morto Então né pessoal Nós não temos mais escolha Nós vamos ter que enfrentar o ginásio Se prepara, Dioguinho Quanto tempo ainda falta aí? Vamos sofrer Aliás tem escolhas Mas tudo bem Não vou falar Essas escolhas Porque eu quero ver o ginásio Ho 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 Ai meu Deus Esse ginásio não vai ter muita escapatória Não vai ter como vencer por sorte eu acho Ou não né? Vai que Vai que todos os meus ataques da Critical Hit Deixa eu pegar os pichos de volta Sasuke foi bom enquanto durou Mas você vai morrer pra sempre no computador Pra sempre? Ou será que ele retornará um dia? Eu acho que ele retornará Eu acho que ele retornará Tem um sem treto Falou sem treto Então até Droga Até o próximo episódio Pessoinhas lindas Mas tem 15 minutos Tudo bem A gente não tem como a gente fazer outra coisa Ou tem É, vai demorar Provavelmente Mas esse menor gente O outro já ficou melhor Vai nas ruínas Ah Ah Tem um negócio dos ruínas Faz umas coisinhas lá Dá pra fazer um pouquinho Vamos voltar lá pras ruínas E eu acho que precisa de você em 30 também Eu tô tipo assim Acorda Delguinho Ai eu acordo Ai você quando Ai eu acordo de novo Não sei Não sei Então levanta Para de ficar deitadinho assim Ai que você pesca mesmo Não, ai que eu vou cair Não, você não vai cair Não, você não vai cair Não vai Eu preciso de uma sem treta E eu acho que preciso de Rock Smash também Eu acho que o Daniel tinha que me dar uma coberta Ah é E ai eu tô entreguindo Tem um lugar novo que a gente pode ir que tem uns bicho novo para capturar Eu dou mas a gente vai ter que dormir de coxinha Ai meu Deus Nossa Que rapidinho Quanto tempo essa cidade O Daniel tá aprendendo com o Douglas A ficar meio tarado Ah Não A gente podia ter trazido a Kenya pra cá Deixa a Kenya Não, Kenya Eu vim pelo caminho errado A Kenya vai apodrecer para sempre no computador A gente entrou nessas coisas né Eu entrei em uma delas Então agora a gente tem mais Mais HM e dá para fazer mais É o lugarzinho 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 Deixa eu pegar aqui Quebra essas pedras Lugar inútil Lugar inútil Deixa eu ver onde a gente pode ir Acho que aqui Não tava aberto Não lembro Mas ai é o principal Uuuuuh E as ruínas Olha o Raidon Primeiro Pokémon Programado no jogo Acho que a gente A gente pode vir aqui agora E tem umas Tem umas entradas Que você tem que ir pela outra caverna E a roleia e demora Aqui tem um lugarzinho Uau Muita coisa Uau Que útil Aqui Não tem nada Tela para a esquerda Não Que útil Aqui tem uma entradinha Uma outra entradinha Uma outra entradinha Para mais um quebra-cabeça Não Não Nem lembro Tem Eita Eita Evolução do Wooper É o Quagsire Quagsire é muito feliz Ele é água e terra Ele só tem uma fraqueza Que é grande Só geração Mas eu lembro que ele era meio apelão No competitivo Ah Ele é apelão Porque ele só tem uma fraqueza Não é apelão Mas tipo É Ah Vou ter que usar meus estilos Vou ter que usar meus estilos Eita Eu pensei que Eu estou meio que com sono Mas você conhece mais um mouse Que mouse O que você está falando menino Aqui Deixa eu ver Eu acho que isso é lá em baixo Aê Sou mestre desse quebra-cabeça Quem é esse pokémon? Quem é esse pokémon? Eu acho que é assim Acho que esse é aqui Eita Eu fui errado A cara dele Eu acho Essa é uma borda Eu acho que está errado É Eu acho que está meio errado Será que é aqui? É Aqui What the Tem coisa errada Tem coisa errada Oxi Você trocou esses dois aí What the hell Troca o outro Esse? Não Esse Ah sim É É É É Olha Que pokémon é esse? Ah Ai meu Deus Chegamos no lugar mais inútil de todos com os pokémons mais inúteis Ai a gente acha o shiny né? E? 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 Que mensagem será que ele está passando para a gente? Eu sei qual é Idiota Não É É É E deixa o Danilo dormir Ih Tinha isso Tu 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 Aliás Volta na Cavernal que você acabou de entrar Para baixo Deixa eu ver Fala na parede lá no fundo Tá escrito uma mensagem Li Light Tá escrito light É Tá escrito light Deixa o Danilo dormir Que misterioso Será que se você usar luz ali Alô Algo vai acontecer E? Cadê o Sasuke? Onde eu estou? É Eu acho que as outras tem que fazer pelas cavernas Por loja de dentro da caverna Ah É Bom Bom Então né Então No próximo episódio a gente vai lá Pro ginásio Só pra matar esse tempo É Essa parte é muito inútil Nesse lugar Acho que não É inútil assim E ainda você não ganha nada se você capturar todos os anãos Você ganha um parabéns É Você ganha um parabéns campeão Então no próximo episódio a gente vai enfrentar o ginásio tá bom? Pessoinhas lindas Do meu coração Que vontade de dormir de conchinha com vocês Falou Até Até